Você fugiu de mim Você fugiu de mim Você quem quis assim Você mudou demais Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás E mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou E falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E falou mal de mim Me implicando assim Matando o nosso amor E começou a beber E começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu E hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu E vai embora E vai embora Tudo acabou E vai embora E vai embora É o fim do nosso amor E vai embora E vai embora Tudo acabou E vai embora E vai embora É o fim do nosso amor Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou E falou mal de mim E me implicando assim Matando o nosso amor E falou mal de mim E me implicando assim Matando o nosso amor E começou a beber E começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu E vai embora E vai embora Tudo acabou E vai embora E vai embora E vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou E vai embora E vai embora É o fim do nosso amor E vai embora Se concedesse o toque do repertório A nova cara das vaquejadas é só rasgando e costurando, Raquel Segura o tchê-tchê-tchê Moça, eu não quero ir embora De certas coisas eu não abro mão Você sente saudade da cidade E eu não reto o pé do meu sertão Moça, teu lugar é diferente Tem asfalto, prédio, alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples de um labrador Sou amigo das estrelas Do sertão sentir saudade Perde o gosto de viver Ninguém pode mudar um caipira Nem mesmo amor que eu sinto por você Só porque Um baqueiro na cidade Do sertão sentir saudade Perde o gosto de viver Moça, teu lugar é diferente Em asfalto, prédio, alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples de um labrador Sou amigo das estrelas Sou amigo das estrelas Falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Nela vou plantar um milho Nela vou criar meus filhos Me aceite como eu sou E depois Ninguém pode mudar um caipira Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo amor que eu sinto por você Só porque Caipira na cidade Do sertão sentir saudade Perde o gosto de viver Ninguém pode mudar um caipira Nem mesmo amor que eu sinto por você Só porque Um vaqueiro na cidade, no sertão sentir saudade, perde o gosto de viver CQCDs, o top do repertório A nova cara das vaquejadas é só rasgando e costurando o vaqueiro Eu sou muito feliz com ser vaqueiro, me criei no sertão pegando gás Com um simples olhar de uma pequena, eu fiquei para sempre apaixonar Eu pensava que era brincadeira numa noite tão linda de fogueiro Sem querer segurei na sua mão Se eu contar pouca gente acredita que essa jovem tão nega e tão bonita Era a filha mais nova do patrão Quando são cinco horas da manhã Penso em Deus e pra luta me levando Eu corro a vista no pátio da fazenda Vejo o gato malhado em todo campo Eu posserei da fazenda um bom vaqueiro Vou de ponta, de pé, para o D Atendendo o recurso da paixão Entender ele a carranca do pai dela Da calçada eu me escoro na janela Foi um beijo na filha do patrão O final de semana tem forró Eu termino mais cedo o meu trabalho Vou comida, o cavalo e prendo o gado Guardo a cela, o jibão e o chucar No horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois O encontro da gente é do salão Invejosos com xixão sem descanso Como entrando na festa que eu só danço Com a filha mais nova do patrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca pode Ainda bem que na minha profissão Não conheço um vaqueiro pra ser bom Inventei de falar com o pai dela E pedi para me casar com ela Mas o velho zangado disse não E botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão E botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Ah, meu raquete do patrão Saquei de pão de cura No vacano das vaquejadas É só rasgando e costurando O raqueiro ré Nesse poema se mostra Que a força dá pra é potência Os sintomas do raccord E juiz da violência Se tornam desordenados Na hora que são tomados De encontro com a inocência O garotinho brincava na frente Da moradia Enquanto seu pai voltava Dos haveres que fazia Encostava com carinho Um automóvel zerinho Que comprou naquele dia Muro com a inocência De uma criança não sai Essa criança caiu Como qualquer outra cara Frágil de raciocínio Com pedaço de alumínio Riscou o carro do pai E continuou riscando Sujando o carro de bar Quando seu pai viu aquilo Gritou bastante em raiva E com gesto de vingança Pegou a mão da criança E bateu com força no carro Periu a mão da criança Com uma pancada brutal E daquele ferimento Deu um teto um grande mal Foi o menino coitado Pelo mesmo pai levado As pressas pra o hospital Chegando no hospital Não existe um outro jeito Amputaram do garoto O seu bracinho direito O pai sempre de desculpa Sentindo o peso da culpa Fervendo dentro do peito Voltaram do hospital Lamentando a cada paz A mãe sentindo tristeza E o filho faltando um braço O pai na assombra da calma Queimando o manto da alma Na fogueira do fracas Em casa Perdeu o rumo De tudo quanto fazia Não olhava mais pro carro Não comia e nem debia Rebruçado numa mesa Ouvindo a voz da tristeza Genendo o namoradinho Um dia estava chorando Sem ter sossego e nem paz Veio seu filho enxugar Seus prantos sentimentais Me disse assim, papaizinho Quando crescer meu bracinho Seu carro eu não risco mais Quando ouviu essa frase Não pude mais suportar Preparou o suicídio E disse errou me acabar Minha viagem está pronta Irei pagar minhas contas No tanto que Deus cobrar Minha viagem está pronta Irei pagar minhas contas No tanto que Deus cobrar Oh, meu raqueiro Saquei ribão de couro A nova cara das raquejadas É só rastro Seu cbz Com o raqueiro repertório Segura o tchê-tchê-tchê Já entro no bar pedindo Pra beber sem fazer pausa Tudo que eu bebo é por causa Da paixão que eu tô sentindo Já não me vejo sorrindo Vivo triste e apaixonado Todo dia embriagado Tomando pinga e roendo Mulher, você tá querendo Que eu vou apaixonar Por causa dessa fingida Eu vivo desiludido Já tô sendo destruído Pela força da bebida O meu projeto de vida Tá sendo dilacerado Por fora ainda tão sarado Mas no dentro estou morrendo Mulher, você tá querendo Que eu vou apaixonar Quando eu tô em um bar Com uma turma e água ardente Ela chega de repente E eu começo a me animar Mas em vez dela me olhar E me se senta de meu lado Ela vira pro outro lado E finge que não tá me vendo Mulher, você tá querendo Que eu vou apaixonar Depois de tanto abandono Que essa ingrata me deu Até desapareceu Meu apetite e meu sono Feito cachorro sem dono Vivo na rua jogado Todo dia embriagado Tomando pinga e roando Mulher, você tá querendo Que eu vou apaixonar Quando eu estou em um bar Com uma turma e água ardente Ela chega de repente E eu começo a me animar Mas em vez dela me olhar E me se senta de meu lado Ela vira pro outro lado E finge que não tá me vendo Mulher, você tá querendo Que eu vou apaixonar Depois de tanto abandono Que essa ingrata me deu Até desapareceu Meu apetite e meu sono Feito cachorro sem dono Vivo na rua jogado Em um sofrido lucado Tomando pinga e roando Mulher, você tá querendo Que eu vou apaixonar Mulher, você tá querendo Saquei de bom de couro A nova cara das vaquejadas É só rasgando e costurando Raqueiro Segura o tchê 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 Aê, meu raqueiro Saudade de casa Da família Tô aqui em São Paulo Pra melhora de vida Tô no corte de cama Ai que vida E aqui não tem um valor Sou um boia fria O trabalho é pesado E o sol queima O calor é imenso É grande a sede Eu deixei minha cidade Em busca de um bom salário Aqui em São Paulo É pior Meu amor Eu te entendo Que você ficou sofrendo E eu fiquei aqui tão só Saudade dói 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 Mas eu tenho que trabalhar Para nos sustentar Eu sei que um dia volto Eu sofri mais A sua falta Mas pode esperar Morena que eu vou voltar Para a nossa casa Saudade 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 de casa Da família Tô aqui em São Paulo Pra melhora de vida Tô no corte de cama Ai que vida E aqui não tem um balonço Ou um boia fria O trabalho é pesado E o sol queima O calor é imenso É grande a sede Eu deixei minha cidade Em busca de um bom salário Aqui em São Paulo É pior Meu amor Meu amor Eu te entendo Que você ficou sofrendo E eu fiquei aqui tão só Saudade dói 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 Mas eu tenho que trabalhar Para nos sustentar Eu sei que um dia volto Sofri demais A sua falta Mas pode esperar Morena que eu vou voltar Para a nossa casa Oh saudade Oh saudade Dói 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 A longa som Traga mais uma gelada No som bombote a toada Mais bonita do CD Que eu vou sofrer Me acaba na bebida Que a mulher da minha vida Eu acabei de perder Saquei de mão de couro A nova cara das vaquejadas É só rasgando e costurando Raqueiro é Você não vê Sou louco por Isabela Só lembro do jeito dela Gente não posso esquecer Eu vou sofrer por você Mulher de gado Eu estou apaixonado Não sei mais o que fazer E se você só quer debochar de mim Nessa solidão sem fim Não suporto mais sofrer Quero dizer pra você Mulher querida Que no decorrer da vida Você vai se arrepender Eita meu raqueiro Sei que você não quer mais me procurar Só me fazendo chorar De bar em barro, bebê Quero dizer pra você Mulher malvada Rainha da vaquejada Eu vou esquecer você Sei que não vê Como eu ando preocupado Sem você Tá do meu lado Aumentar mais meu sofrer Eu vou beber Dormir à noite no chão Pra ver se essa paixão Um dia posso esquecer Quero dizer para você Isabela, você é bonita e bela Me apaixonei por você Eu vou beber E a noite sem vou dormir De tanto pensar em ti Dormir sonho com você E essa canção ofereço a Isabela Que me apaixonei por ela Rainha, meu bem querer Por que você Me maltrata tanto assim Tudo é fácil pra mim Difícil é esquecer você Oh, 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 oh Saquei de mão de couro, a nova cara das vaquejadas Eita, meu roqueiro! Sem concedência, o toque do repertório Caminheiro que lá a rainha Pra o rumo da minha terra Por favor, passa a parada A casa branca da serra Ali mora uma velhinha Orando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Vai, caminheiro Leva esse recado meu Por favor, diga pra mãe Se ela vem do que é ter Cuida bem do meu cavalo Que eu fina do pai me deu No meu cachorro campeio Meu galo índio brigador Minha velha espingarda E o violão chorador Vai, caminheiro Me faça esse favor E a nova cara das vaquejadas E a nova cara das vaquejadas Ei, meu Gilão de couro É só rasgando e posturando o rock Caminheiro, diga pra mãe Ela não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consigo me informar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Vai, caminheiro Não esqueça de avisar 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 Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Vai, caminheiro 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 Não esqueça de avisar 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 A cara das vaqueigalhas só rasgando e costurando o vaqueiro Vou vender minha fazenda que o vaqueiro faleceu A morte dele pra cá, todo gado entristeceu Até mesmo a bezerrama de desgosto já morreu Até mesmo a bezerrama de desgosto já morreu É grande a lamentação do gado e do fazendeiro E quando eu vou ao campo eu choro sem ter paradeiro Volto pra casa lembrando do agulho do vaqueiro Volto pra casa lembrando do agulho do vaqueiro Quando ele tava morrendo, perdeu pra não haver choro Se despediu da fazenda e do cavalo perdeu Se abraçou com o carnelita beijando o ribão de cor Se abraçou com o carnelita beijando o ribão de cor Antes de fechar os olhos se despediu do patrão Pedindo por caridade dê-me o aperto de mão Deixa a vida de vaqueiro com a dor no coração Deixa a vida de vaqueiro com a dor no coração Cortalharam o vaqueiro com o terno de azulão Levaram pra o cemitério de guarda-peito e ribão Todo gado acompanhou berrando atrás do caixão Todo gado acompanhou berrando atrás do caixão Quando fizeram enterro foi o maior desespero Pedindo por caridade afilhando o fazendeiro Dizia papai me deixa na cola com o vaqueiro Dizia papai me deixa na cola com o vaqueiro A melita quando é, as duas da madrugada Ela diz papai acorda, eu ouvi o manto ar É o vaqueiro aboiando, chamando a vaca lavrada É o vaqueiro aboiando, chamando a vaca lavrada Se levanta o fazendeiro, muito triste e soluçando Dizendo é meu vaqueiro, por ali sai o chamão Na porteira do curral, encontrou o gado berrando Na porteira do curral, encontrou o gado berrando A melita no seu quarto tem o quadro Desenhar, o retrato do vaqueiro No seu cavalo arriado Todo vestido de couro, de barba e caixos passados Todo vestido de couro, de barba e caixos passados Fui visitar meu sertão, que nasci e fui criado Achei tudo diferente, daqueles tempos passados Hoje eu choro e lamento, voltei a culpa no tempo Por ter sido encarregado Chegando em casa encontrei uma civilização Em uma mesa bonita, tinha uma televisão De tanta saudade eu choro No lugar do oratório, que mãe fazia oração Não achei o lampeão, que pai a noite acendia A lata de querosene, em ferro já dá e vazia É de porta ao coração Desprezarão o lampeão Por causa da energie Um pote de água fria Trocarão por geladeira Não tem aquele gostinho Da aguinha da piqueira Água é trazida de carro Sumiu um pote de barro Feito por mão da loucê Não achei mais a chaleira Queima e paz e alcafé E nem o chifre do boi Que pai botava o rapé Hoje tudo tá mudado O burro civilizado Se vê nem sabe o que é Não se vê mais o trupé Dos burros dos tabuleiros Tem o chiado dos reis Pra os burros andar-lhe Essa é a pura verdade Hoje só resta saudade Do coração do Raquel Essa é a pura verdade Hoje só resta saudade Do coração do Raquel É só rascando e costurando Me apaixonei por uma mulher bandida Uma fingida que não merece perdão Meu coração hoje não sabe o que quer Por essa mulher já dormia pé no chão Essa mulher me trocou por outro homem Já passei fome pensando em você Pra esquecer comecei com macaxás No banco da praça A rua comecei com macaxás A rua comecei a esquecer comecei com macaxás No banco da praça A rua comecei Por causa dela hoje vivo embriagado Apaixonado e até no desespero Só me saber que você abandonou Esse vaqueiro pra morar com o engenheiro Eu vi você na festa de vaqueijar Com seu novo amor me mostrando quem eu sou O meu cavalo partiu da faixa branca E por causa dela eu perdi o dor Garçom, amigo, sente aqui nessa mesa Traga uma cerveja e bote pra nós dois Cê vai riar pensando nessa dona Deixe que a conta eu pago depois Em meus delírios hoje eu falo de paixão Mas por ingratidão você tem que pagar Ainda vejo você se mardizando Sofrendo e bebendo nas mesas de bar Ainda vejo você se mardizando Sofrendo e bebendo nas mesas de bar Sofrendo e bebendo nas mesas de bar Sofrendo e couro a nova cara das vaqueijadas É só rascando e costurando O vaqueiro rá Segura o tchê 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 Menina, meus olhos têm um peito e isso um batador Acertou bem no meu peito quando você me olhou Ô mulher maravilhosa, os teus lábios cor de rosa Mexeu com esse cantador Teu sorriso é mais brilhante que as estrelas lá no céu Me perdi quando olhei os teus olhos cor de mel Menina, teu corpo tem umas curvas que ninguém desenha nem a pincel Tua voz doce e romântica, teu jeitinho delicado Olhar da pele morena de cabelos cacheados Você precisa saber que eu tô amando você Quero ser teu namorado Olhar pra te conquistar Até a morte eu enfrento Nada segura um homem com uma paixão poder Se eu ganhar o seu amor Nesses oito dias eu vou marcar o nosso casamento Se por acaso você estiver me ouvindo agora Eu te peço por favor por Deus e nossa senhora Que não despreze o amor Que o raqueiro sofredor Que te ama e te adora Eu dedico essa canção pra você minha querida Eu não quero mais viver essa paixão escondida Se é pra viver sem você Prefiro não mais te ver pro resto da minha vida Se é pra viver sem você Prefiro não mais te ver pro resto da minha vida Eu não quero mais te ver pro resto da minha vida E essa é a composição nossa desse maquero, velho Eu acordei chorando com saudade da fazenda Lembrei do galo cantando e o bule no fogão de lenha Usina de carro e desvertador tem nada a ver com meu intério Dinheiro no bolso, não compra alegria Minha fazenda agora era tudo que eu queria Eu não troco cheiro do mato por nenhum perfume Nem o meu carro, por qualquer carrão Riqueza na cidade é só raidade Minha felicidade tá no meu sertão Eu não troco cheiro do mato por nenhum perfume E nem o meu carro, por qualquer carrão Riqueza na cidade é só raidade Minha felicidade tá no meu sertão E pra cantar essa comigo Chega mais meu parceiro e a Silva Banda-se e para e abaixa o ré Valeu, xibu de cor! Hoje eu acordei chorando Com saudade da fazenda Lembrei do galo cantando E o bule no fogão de lenha Usina de carro e desvertador tem nada a ver com meu interior Dinheiro no bolso, não compra alegria Minha fazenda agora era tudo que eu queria Não troco cheiro do mato por nenhum perfume Nem o meu carro, por qualquer carrão Riqueza na cidade é só raidade Minha felicidade tá no meu sertão Não troco cheiro do mato por nenhum perfume Nem o meu carro, por qualquer carrão Riqueza na cidade é só raidade Minha felicidade tá no meu sertão Valeu, meu amigo Léa do Romano E manda-se e pão de cor Prepara que eu tô pronto, roqueiro Uh, 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 uh E Miriam me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu render meu gado Que o vestido eu já comprei Mas o goiadeiro está querendo O meu burro tá selado Foi o dembro que selou Atravesso o rio anado Só não deixo o leonor Mineiro e eu vou embora Eu vou falar com o meu amor Se de um lado tem batu, do outro lado também tem Atravesso o rio anado, só a fim de ver meu bem Mineiro e eu vou embora Volto na semana de ré Tira a pedra do caminho Mande varrer a estrada E deixe tudo limpinho Sereno da madrugada Mineiro e eu vou embora Eu vou render minha boiade Mineiro e eu vou embora Eu vou render minha boiade Olha que eu vi Um cavalo abandonado Pelo dono despreza Largada em um cercado Sem ter nem o que comer Ou relixava Por detrás de uma porteira Talvez lembrando das carreiras Que ele tava atrás do gás Eu vi um cavalo abandonado Pelo dono despreza Pelo dono despreza Largada em um cercado Sem ter nem o que comer Por detrás de uma porteira Talvez lembrando das carreiras Que ele tava atrás do gado Ai seu moço Por favor não abandone Aquele que lhe deu o nome Infamado e bom vaqueiro Hoje ele tá velho acabado Os seus cascos estão quebrados Porque foi o seu primeiro Oh, 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 oh Hoje ele tá velho acabado, os seus cascos estão quebrados Porque foi o seu primeiro Hoje ele tá velho acabado 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 Hoje ele tá velho acabado